Gostosa em alto e bom tom, acende um black, aumenta o som Que a gente brisa até de manhã, noite perfeita, misteta O seu sabor é o uísque e bourbon, o mais perfeito que o lado bom Vi você sem roupa, virei seu fã, transa como se não houvesse Mãe, tô chapando em você Juro faz um tempo, desde quando fã no meu apartamento Outra vibe, outro clima, outro momento E se você esquecer, eu te lembro Foi pra ser da aula no sentimento Eu não penso em ganhar sem ter muito tempo Mas com você isso tá acontecendo Vem pra mim, amor, vai te fazer bem Vem pra mim, amor, já sabe que tem Vem pra mim, amor, já sabe que tem Vem, vem, vai te fazer bem